Bom pessoal, agora a finalização do prato consiste em colocar a massa dentro do molho para que absorva totalmente os sabores. Eu vou saltear essa massa no molho, talvez corrigir um pouco o azeite, mais pelo alto, se precisar de mais água, a gente coloca a água no cozimento, depois nós vamos finalizar com salsinha. Ainda está bem al dente essa massa. Essa receita, como eu falei, é do Limbo Curtione, um napolitano gente boa, que tem um canal no YouTube. Vamos precisar de um pouco mais de água no cozimento, a gente coloca, ele vai terminar o cozimento dentro do molho, um pouco mais de azeite talvez, a salsinha só depois de fogo desligado. Podemos deixar secar. Um prato bem simples, bem rápido. Agora vou desligar o fogo, desligar todos os fogos, montar o prato, escolher esse prato, que é um prato bem bonito. Vou começar a empratar com a ajuda de uma concha. aí vou colocar a salsinha, que é uma salsinha mais uma decorativa mesmo. O molho, bem fresco, bem fresco, bem fresco, a salsinha picadinha. É um prato bem legal, sempre a famosa, famosa bandeira italiana. E assim ele fica prontinho para se servir. É um prato bem bonito, bem simples, né, colorido. Eu vou colocar só um queijo pecorino por cima e ele vai estar finalizado. Simples e fácil. Pronto. Pessoal, essa é uma obra do Mimo Cortione. Eu vou experimentar agora. Beleza? Maravilha! Tchau. Consegue. Arte! Porque depois... Já é um príncipe dürera mais aqui ficar em hol cursed. Não mesmo tempo que teve cam... Obrigado.